Homens, pelo amor de Deus, não sejam trocas. Obrigado. Quando o serviu tava tudo certo, né? Quando o inocente aqui foi lá, pegou ela, na pior, na merda, assumiu o filho dela, ele era o cara. Depois que ela cresceu um pouquinho as asinhas, ao invés de ser grata, pau no cara. Homens, fujam desse tipo de mulher. Três filhos com três machos diferentes. O inocente aceitou ela desse jeito e ele recebeu um presente nada legal. Olá Fabrício, gosto muito dos seus vídeos. Me chamo e estou passando pelo momento mais difícil da minha vida. Ajudei muito ela quando ela tava na pior. Tem três filhos, dois morava com a gente e o outro com os avós paternos. Os três, cada um de um pai diferente. Conheci ela vivendo de cesta básica. O mais novo tinha três meses, quando conheci ela. E o outro, cinco anos. O pai do mais novo ficava ameaçando ela, se caso ela procurasse ele pra pedir algo pro filho. Sou mecânica industrial e tenho meu salário razoável. Peguei e assumi o filho dela. Com o ano, casamos na igreja e ela foi ser evangélica. Acredito que ela se converteu. Tá aí, com o passar do tempo, ela foi conseguindo melhorar a imagem dela moralmente. Aí começou as brigas. Me tratava mal, não fazia mais comida. Já começou as brigas, me tratava mal, não fazia mais comida pra mim. Quando eu chegava do trabalho, enfim, parecia que eu não existia. Mas, daí, então, ela me trocou pelo vizinho, recém-chegado na rua que nós morávamos. Pior que o cara nem tinha emprego. Até hoje me pergunto se esse trauma vai sair de mim. Assumiu o filho que não era dele. Deu estrutura pro filho que foi abandonado pelo pai. Casou com uma tranca-rua. Ignorou todos os sinais que eu sempre falo. E pagou um preço alto por isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho